Já de volta com agora o seu programa da comunidade, meio-dia e 26, e eu vou voltar comendo, né? Você tá almoçando em casa, você pensa que vai fazer inveja? Faz não! Eu tenho aqui essa torta vegetariana maravilhosa, feita com repolho, que a Ed vai ensinar agora pra gente a receitar. Anota, pega um papelzinho se você quiser participar dessa iniciativa, inclusive, olha, o número tá na tela pra você concorrer. Ainda tem gente que pode participar, tem 3307-3950, ligue, e na hora que a gente for fazer o sorteio de quem ligou, não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Agora, sem mais papo, vamos pra Ed, que vai ensinar uma receita. Cinco minutinhos, né Ed? Isso mesmo, a receita é super simples, fácil, nós vamos precisar do azeite, tá? Tá. E aí você vai refogar aqui um pouquinho de azeite com alho, cebola, que é o que eu sempre trago pra cá, que é o temperinho que não pode faltar na nossa comidinha. Muito bom! Tá? E aí, gostou? Já provou antes, né? Olha! Muito bom! Super macia, ela não tem trigo, então é super deliciosa, gente. A massa! Isso! E uma massa, não é? Como é que faz essa massa? É o que eu vou já ensinar aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá, então. Aqui, eu tô refogando o alho, agora eu tô refogando a cebola, tá? Em casa, você pode deixar dourar bem, né? Porque você tem um pouco mais de tempo pra fazer, tá? Deixar douradinha. É, deixar douradinha, pra pegar bem o sabor. Exato, pra apurar, né? Isso. O ato de refogar é justamente pra isso, pra deixar mais saboroso. Mais saboroso. Então, nós vamos colocando aqui cebola, alho, eu vou colocar um pouquinho de sal. Eu tô usando o sal do Himalaia, tá? O sal rosa. Mas aí você usa o que você tem em casa. Procura sempre usar alimentos, né? O mais naturais possível. Vamos descascar mais e deixar os industrializados, né? As embalagens mais fora do nosso prato, pra gente ter uma qualidade de vida. Não só do prato, mas da dispensa também, né? É, na dispensa também. Então, gente, aqui eu tô utilizando aqui o repolho. Não sei se você viu aí, Alex, mas ele dá todo, né? Uma cremosidade aí também. Exatamente. Tô sentindo manjericão aqui. Também. Eu utilizo manjericão. E olha, repolho, gente, tá na época, tá? Então, assim, na feira tem bastante repolho e o preço tá bom. Então, você, né? Às vezes, poxa, o que é que eu vou comer? Às vezes tem um pedacinho de repolho, tem ali uma cenoura, também pode colocar aqui, tá? Então, eu vou dar uma murchadinha aqui no meu repolho, tá? Que ele vai já murchar. E aí, gente, a gente coloca também a azeitona, que é opcional, tá? Só se você tiver mesmo aí. Você tem que colocar azeite? Eu coloquei um pouquinho de azeite. Você colocou azeite também. Azeite com cebola, alho, um pouquinho de sal, tá? E agora eu tô colocando aqui a azeitona. E eu tenho sempre, eu uso aqui, né? Um temperinho que eu gosto de usar, que é tempero desidratado. Então, tem salsa, tem cebola. Ah, tem tudo aí dentro. Tem tudo aqui dentro. Você encontra em casa de produtos naturais, tá? Tem bastante já, esses temperinhos. E aí, gente, ó, enquanto eu tô refogando aqui, vou abaixar aqui o fogo, eu vou ensinar a massa. E aí, olha, super fácil. Muito legal. Muito fácil mesmo de fazer. Olha, agora tem a massa. A massa que eu tô curioso pra saber, porque você percebe, olha, ela não usa ovo, porque não tem, é, é um produto. Mas vamos descobrir, vamos descobrir. Vamos lá. E aí você dá, tem assim, uma sensação de que tem ovo, né? De que tem, por causa da cremosidade, mas não tem. É, mas não tem ovo. Vamos ver então, vamos lá. Então, a gente vai precisar usar aqui um pouquinho de água, tá? Pra gente fazer a massa. Pode ser meia xícara de água, uma xícara de leite de coco ou leite vegetal da sua preferência, tá? Você pode também utilizar um leite, né, o que você usa em casa também. Se você ainda não tem o hábito de usar o leite vegetal, pode usar o leite que você tem em casa, tá? E aí nós vamos utilizar aqui um pouquinho de óleo, eu tô usando aqui o óleo de semente de girassol, que é um quarto de óleo. O que é um quarto? É dois dedinhos de óleo na xícara, tá? Já fica ótimo. Somente. Aí agora a gente vai utilizar aqui, ó, farinha de arroz. Olha, farinha de arroz. Sim. Ela pode ser integral ou pode ser branca. Eu tô trazendo aqui a branca porque é o que mais, é mais fácil de encontrar. Isso se encontra no supermercado, farinha de arroz. Escomendo no supermercado, bem super fácil. Em qualquer supermercado você encontra. Geralmente o pessoal usa farinha de trigo. Por que você não usa a de trigo? Então, eu uso também a de trigo, mas a gente já usa trigo pra muita coisa, né? Sim. Então, pra gente dar uma opção aí pra quem tá intolerante a glúten, né? E é mais nutritivo também. Isso. Ah, então... É bem mais leve, né? Do que o trigo. E aí, olha gente, fazendo esse... É como se fosse um bolo. Você vai fazer uma massa de um bolo. Perfeito. Tá? Aí aqui eu já tô, né, com... Uma massa já prefeita, né? Isso. Vou colocar aqui um pouquinho de açafrão, que é pra dar essa corzinha aí que você tá vendo. E o amarelado da massa. O amarelado, isso. Legal. Tá? Então a gente coloca aqui o açafrão. Mistura bem. E açafrão, gente, é super nutritivo. É anti-inflamatório, é ótimo, né? Pra você tá utilizando. Fora que é cheiroso e dá um sabor, né? Isso, dá um sabor. Um condimento muito legal. Coloca aqui o sal, tá? Na minha massa, tá? O sal é a gosto. Dependendo do tanto daí da tua massinha que tu vai fazer. Também não vamos exagerar. É, não podemos exagerar no sal. Né, gente? Então aí eu vou colocar aqui uma cebolinha, tá? Nessa minha massa. Olha aí. Vou colocar um pouquinho de manjericão. Ah, quer dizer que já tá na massa. Já tá na massa. Aí no final também eu coloco um pouquinho, pra ficar bonito. E aí eu vou entrar aqui com o presunto vegano, que eu trouxe esse presuntinho. Presunto vegano? Presunto vegano. Olha, eu achei que eu ia pegar você na pegadinha. Eu disse pra mim, você não disse que era vegano? Mas você tá botando carne, presunto, mas não é, é vegano. Esse presunto é vegano, é de soja, é super gostoso. Interessante. E olha aqui, você encontra lá no Ed Sabor Natural, tá? Olha. Só tem no Ed Sabor Natural esse presunto aqui em Manaus, tá? E aí, gente, olha, agora a gente vai entrar aqui então com o nosso refogadinho do legumes, que eu optei pelo repolho, né? Mas como eu falei, você pode estar optando aí pra um outro legume da sua preferência. Agora é só misturar. Isso, agora, olha, já tá aqui prontinho. Aí eu vou entrar agora só finalizar aqui com o fermento. Sim. Uma colherzinha de fermento, tá? De sopa. Antes de ir pra... Vai ao forno. Antes de... Vai ao forno. Ele vai assar agora. E aí, olha, gente, já tá pronto aqui, ó. Quanto tempo no forno depois de pronto a massa e toda a mistura? Uns 30 minutinhos você pode colocar no forno, tá? Dependendo aí do seu forno, né? Se ele é rápido. Uns 30, 35 minutos, dependendo aí do seu forno. Então, olha, gente, já está pronta a nossa torta. Dá vontade de comer cru. Eu trouxe uma forminha aqui que você pode estar untando, tá? Vamos mostrar. Somente com óleo ou azeite, aquilo que você preferir. E aí, gente, olha, é só colocar aqui na forma, olha. Perfeito. Coloca, faz a vontade. Coloca e aí já leva pro forno, pra assar. Então, não tem esse mistério, não. É super fácil mesmo. Você tá vendo que ela fica cremosa. E aí, olha, se você não tem uma opção em casa, pô, o que eu vou comer hoje? Já tem essa opção pra fazer hoje ou amanhã, tá bom? Sensacional! Essa foi a Ed Sabor Natural ensinando pra gente uma receita rápida, fácil, prática. Vocês viram aí? Cinco minutinhos, rapidinho, ficou pronto. Ed, já já a gente volta com você, saber quem vai ser o ganhador. A nossa produção já está, inclusive, fazendo o sorteio. Já já a gente volta aqui com você pra ensinar mais um pouquinho da receita e apresentar o vencedor. Combinado? Tá joia, combinado. Show de bola, não sai daqui. Porque, minha gente, tem mais notícia e informação chegando. Vamos com o Tacísio Lime ao vivo. O Ministério Público do Amazonas abriu um inquérito civil para apurar a regularidade de gastos das verbas públicas recebidas pelos bois-bombás de Parintins, o garantido e o caprichoso. Tacísio, aqui na tela comigo. Põe aqui na tela. Tacísio, o que é que você está sabendo sobre esse assunto? Vamos lá. Olá, novamente, Alex. Olá pra você, telespectador do programa agora. Olha, o Ministério Público do Amazonas abriu esse inquérito para investigar possíveis irregularidades aí na prestação de contas de verbas públicas utilizadas pelos bois-bombás. Essa ação, ela foi aberta em conjunto pelas três promotoras lá do município de Parintins. Pelo despacho das promotoras, há indícios de irregularidades nessas prestações de contas, sobretudo na inexistência de comprovantes de todos os gastos utilizados no festival. Por meio de nota, os bumbás disseram que ainda não apresentaram nenhuma documentação, pois ainda não foram oficialmente notificados. O Ministério Público deu um prazo de dez dias depois do recebimento desses ofícios, para que o garantido e o caprichoso, eles apresentem as informações requeridas, Alex. Eu volto com você. Show de bola, Tacísio. Obrigado pela informação. Você fica sabendo, então, tudo que vai ser feito. Agora vamos a mais um... Oi? A mais um Manaus do Meu Futuro na sua tela. O Manaus do Futuro que eu quero é mais trabalho, mais saúde e segurança para todo mundo também, que o Manaus está muito violento. Quer participar? Envie o seu vídeo na horizontal falando sobre qualquer assunto, saúde, segurança, vocês ouviram agora sobre segurança. Aquilo que está incomodando você no seu bairro. E envie para o Facebook, aliás, para o WhatsApp da TV em Tempo, 993276649, que o seu vídeo será exibido aqui na programação da TV em Tempo. Combinado? Vamos seguir ainda com mais informação. Daqui a pouco, olha, tem promoção, não é? O que é que a gente traz agora? Os alôs. Lógico. Alô para você aí de casa. Vamos ver quem está comentando lá no Instagram da TV em Tempo. Se alguém mandou mensagem, eu vou abrir aqui o Instagram e ver quem falou, quem não falou, quem vai falar. 3, 2, 1, abrindo aqui, só mostrando aqui o Matheus Macedo, a Flávia Simão, o Henrique Oliveira, a Cris Romero, muita gente. Já, já eu falo de vocês aqui o que é que vocês escreveram, porque agora tem ele, Emerson Santos, com Minuto Oferta. Baratão da carne, isso mesmo, eu estou aqui na loja do Japim, senhoras e senhores, estamos ao vivo, agora na sua tela, ofertas e promoções. Chega mais, Léo, chega mais, chega mais, chega mais, olha aí, ó, esse óleo que você vai encontrar aqui, óleo Concórdia, 3 e 29, a mega oferta de hoje e mais um macarrão instantâneo, hum, isso é bom com ovo, ouviu? Ouviu o fritinho, é uma delícia, 1 e 9 você vai encontrar aqui e tem mais, e tem mais, e tem mais ofertas para você, você encontra aqui também a creme crack de 3 e 49, aí tem mais os biscoitos aqui, ó, de 99 centavos, senhoras e senhores, tem chocolate, tem morango, 99 centavos e tem mais oferta, ah, sabe aquela bolacha Maria, para você tomar com café, comer com café, olha só, você vai encontrar o pacote de 3 e 49 na super oferta e promoção, e tem também o leite de coco aqui, sabe quanto? 1 e 29, aí você quer também cereal Nescau, 7 e 69, a mega oferta e promoção para você não perder essa oportunidade. Agora estou aqui no corredor, que para onde você olha, tem oferta, tem promoção, o leite ninho, a lata, 400 gramas, sabe quanto? 10 e 99, senhoras e senhores, 10 e 99, o preço campeão para você, é claro, aproveitar, farinha láctea, 6 e 99, e tem mais, o Neston, 6 e 99, preço imbatível, Mingau Mucilô, 6 e 99, para você não perder essa oportunidade, Olha o tamanho, gente, olha o tamanho, ah, olha só, alimentos aí para o seu bebê, 2 e 99, e falando em alimentos de bebê, você sabe que hoje é quarta-feira, quarta da fraldas, que você vai encontrar um preço inacreditável, parcelamos em 3 vezes, sem juros para você, no cartão que você tem, e também você pode tirar o seu cartão, baratão da carne, barato mesmo para você, peixaria, nós temos, claro que nós temos, para você, é claro, hoje, aquela caldeirada, aquele frito, você encontra aqui no baratão da carne, barato mesmo para você, ao vivo, diretamente aqui do Japi, Tambaqui, Matrichan, que é claro, a mega oferta e promoção, Alex, volto amanhã, um grande abraço para você, meu primo, baratão da carne, barato mesmo para você, Cadê? Contigo! Valeu, Emerson, olha, a Manaus que eu quero para o meu futuro é essa daqui, muita comida boa, depois de intervalo, é de sabor natural, não sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho